E este sombinho, e tô de uma nota só Outras notas vão entrar, mas a casa é uma só É só uma consequência do que acabo de dizer Eu sou uma consequência, é tentar onde você é Quando eu te desculpe por aí, fala tanto de um estaco Eu quase encarei, já me tirei de todas as caras Eu não sei o que eu sou por nada, mas você não pode me dar Agora eu vou pra você Vou bater com essa nova, como eu mostro de você E quem quer todas as andas, quem me passa mais então Fica sempre sem nenhuma, eu tenho uma nota só Eu sou um estaco, eu tenho uma nota só Eu sou um estaco, eu tenho uma nota só Eu sou um estaco, eu tenho uma nota só Eu sou um estaco, eu tenho uma nota só É só uma consequência do que acabo de dizer Eu sou um estaco, eu tenho uma nota só Eu sou um estaco, eu tenho uma nota de você Quando eu te desculpe por aí, fala tanto de um estaco Eu disse que nada, eu não fiz nada Já me tirei de todas as caras, eu tenho uma nota Eu tenho uma nota, eu tenho uma nota, eu tenho uma nota Fica sempre sem nenhuma, eu tenho uma nota só Fica sempre sem nenhuma, eu tenho uma nota só Fica sempre sem nenhuma, eu tenho uma nota